Agora olha que interessante, olha o doguinho, viu? Daqui a pouco vai ter outro. Toda hora a gente vem andando assim na pista e tem uns doguinhos que ficam sentadinhos, tipo paradinhos no ponto da pista. Desde quando a gente veio de Guayaquil, né? Sim. Na Poenca, Guayaquil, Guayaquil todo, tem agora. Mas isso é porque os caminhoneiros eles passam e jogam comida para os cachorros. E aí o interessante é que os cachorros eles já se organizaram, né? Para não ter briga, eu acho. Porque fica um cachorro a cada 100 metros do outro. Daqui a pouco chega o outro. É verdade. Daqui a pouco o outro. É até engraçado, né? E agora que a gente está falando que tem cachorro, na pista sumiu os cachorros aqui. Todos, todos, todos. Eles não querem ser filmados. Não querem. Agora tinha vários. Aí agora só porque, enfim, só pelo estrar a parada, né? Eles sumiram. É aquele negócio, né? Quando você quer mostrar alguma coisa para alguém, nunca dá certo. Nunca dá certo. Olha lá, lá vem, lá vem. A pessoa, a cada 100 metros. É, lá vem, olha lá. Olha o cachorri. E ele fica... Daqui a pouco tem outro. E não tem nenhuma casa perto. Cadê? Do outro lado. Ah, esse aqui até que tem uma casa perto. Mas, enfim, geralmente não tem nenhuma casa perto e eles estão aí, né? Na... Olha lá, outro, ó. Cadê? Aí no muro. Cadê no muro? Ah, é. Olha lá. E eles ficam distribuídos, né? Para não dar briga. Ah, isso tem que esperar o caminhão jogar. Tá vendo? Chega até a levantar. Olha a outra aqui. É verdade. Olha a outra. É engraçado. Estamos a 12 quilômetros agora do Quilotoa. E a gente passando essa feira aqui. É muito legal você observar a forma que eles se vestem. Olha as cholas aí, né? Olha o chapéu ali, ó. Olha o chapéu ali, ó. Chapéu, chapéu e se cober. Olha lá. Aqui é a sopa, né, amor? Olha aqui. Olha lá. As bananas aqui bonitas. E as galinhas tudo ali. Olha lá. Pronta pra... Pra pegar, né? Isso. Eu queria pintinho. Pronto, bem. Dia 47. Oficialmente chegamos. Lá na Laguna Quilotor. Falta subir só mais 718 metros. Mas já temos aqui um portal e tudo mais. E o tempo tá mega fechado. Vamos ver como que vai ser. Pra gente aproveitar que já tá um friozão também. Aí na chegada aqui a gente tem que pagar 2 dólares por pessoa. E as crianças pagaram 1 dólar. 5, né? Total de 5 dólares. Nós já estamos há dois dias aqui nas margens do Quilotor. Só que como vocês estão vendo, o tempo não tá ajudando. Tá chovendo agora. Mas como a gente já tem que seguir viagem pra Quito, vamos por tudo ou nada. Vamos agora até o início da trilha novamente pra ver se a gente consegue ver alguma coisa pelo menos. As crianças já estão de capa de chuva. E é o que tem. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa. Senão nós vamos realmente ter que ir embora sem ver nada. Não peguei. Não dá pra aparecer não. Então eu tô tentando ver. Parece a formacinha. Tá um frio danado. E olha só que interessante aproveitar. Aqui tem umas tiolas passando aqui perto. Elas continuam mesmo nesse frio, gente. Andando mesmo. Chego de roupa, tá vendo? E aí elas colocam um saquinho na cabeça pra não molhar o chapéu delas, entendeu? Olha que interessante. E bem aqui na frente, aproveitando pra falar, é um centro que tem várias coisas de artesanato. A gente já deu um pulo lá. Muita coisa linda. Muita coisa fofa. Umas lhaminhas, uns chabelinhos. Enfim, muita coisa de artesanato. Mas só pra olhar, né? Não dá pra colocar uma jada no motorhome. Tem até um negócio de colocar na mesa, assim. Tipo uma passadeira bem bonita. Fiquei com vontade de comprar pelo menos uma pra levar de recordação. Enfim, vamos ver. Olha só, por isso que eu me casei com esse homem muito esperto. Ele lembrou que nós temos um guarda-sol. Que hoje vai fazer a função de guarda-chuva. Parabéns, amor. Eu não tinha nem lembrado dele. Vai ajudar ao menos um pouco, né? Mas eu já tô com as pernas, tudo umbido aqui. Não pegou tudo, não, né? Com certeza. Olha lá, Rafa. Pra andar em cima daquele ônibus ali, não tá legal, não. Tinha um motorhome enorme aqui. Ah, tá ali ele, ó. Olha isso. Aqui é o comecinho da trilha. Aqui temos uma lhama. Deve ser lindo isso aqui no salzão, né? Vamos só imaginar. A gente acabou de cruzar com aquele casal de gringos ali. Eles disseram que em 10 minutos andando dá pra gente conseguir ver... Com os tênis todos sujos. É. De cocô de ama. De meleca. A gente consegue ver alguma coisa, consegue ver o lago. Ai, peraí. Vamos vir pelo cantinho, porque depois que eu entrar com esses tênis aqui no motorhome, vai ser o balacubaco. Tentar ir aqui pela ponta. Mas nesse ritmo, indo pela ponta, a gente vai chegar amanhã lá, né? E amanhã a gente vai tentar ir tudo. Peraí, procura onde é as pedras pra pisar, entendeu? Olha o estado da pista, quer dizer, do caminho, né? E agora uma ladeirinha. Eita, danado. Aqui a esquerda já é porque a gente tá vendo ele, né? Tudinho aqui. É, nós tentamos. Mas a única coisa que tá dando pra ver, ó. É só uma penumbrazinha. Ali já é a base do vulcão, onde a gente vai ter a água. É pra ser toda essa circunferência aqui, bem grandona, lotada de água. Mas não foi dessa vez. Pois é, ó. Teria que ser assim, ó. A foto dos nossos amigos aqui, ó. Não foi dessa vez. Vai ficar pra uma próxima. Mas a gente tentou, né? Agora é encarar a subida novamente. Agora eu vou pra ver como é que tá. O milhado. Meu Deus. E aí tentando desviar do cocô das mulas, né? Subimos aqui num lugar, ó. O melhor que tá dando pra ver é isso. Olha lá. Como é que tá caindo, né? Que lindo. Sim. Vamos falar. Eu só queria saber quem é que foi que teve essa ideia. Ai, meu Deus. E olha o que tem pela frente. Olha isso. Tadinho do Rafael que tá carregando a Lara ainda. Ai, caramba. Muito melecuso. O prazer de hoje é nas termas de Papalacta. Nós já passamos por vários lugares que tinham termas. Eu não tinha dado certo de conhecer. E chegamos aqui, então, hoje. Deu certo. E tá um friozão. Olha o look aqui. Tá uma média de 10 graus. Se são termas de 9 por causa do vento, né? Mas nós estamos animados pra ver se a água pinte de verdade. As crianças já estão todas de Havaian, pra facilitar. Mas de blusa por cima. E aí, aqui tem as duchas e os armários. Aí, quando você compra o seu ingresso, cadê, Lara? Mostra a chave pra gente. Você já ganha aqui a chavinha pro armário. Mas o meu é a 107. É muito longe. 107, né? Não, acho que são todos aqui, calma. Vamos dar uma olhada primeiro no lugar. Dá uma geral. Olha, tá saindo fumaça. Aí o dedo. Cacete. Meu raio. Parece um cubo. Tem chuveiro pra esse lado. Tem secador de cabelo. E aqui os armários. A 11. Ah, a Lara já choveu. Gente. Então, a gente só tem mais três piscinas. Que incrível. Olha só. E essa fumacinha saindo da água. E tem um visual bem bonito aqui, naturalmente. Está tudo encoberto, né? E tá bem friozão. Mas, nossa, muito, muito, muito maravilhoso. Por que a gente não veio isso antes? Está bem tranquilo. Com certeza, vim de semana é a melhor opção. A gente está nessa quentinha agora aqui. Bem ali tem uma que é super fria. Aí o desafio... Os crianças já estão lá. Vai lá. O desafio é entrar nessa fria zona e depois na quentona que tem mais na frente. Bora. Doidinha já foi. Geladona. Não pode gritar. E agora, amor? A gente tem que fazer tudo. Eu vou de novo. Eu vou dar o pulo da cabeça. Eles são mais corajosos. Eu fui na escada. A gente foi um dos primeiros a entrar no marco. Vamos sair daqui para outra. Vamos mergulhar na geladona e a gente vai para outra. Bora. Eu fui na escada. Eu fui na escada. Eu vou, eu vou filmar. Se eu vou entrar, eu não sei. Se eu vou filmar, eu estou filmando. Não sei. Vai, vai. Não, Lara. Não, é dois. Meu Deus, ela é muito corajosa. Por aqui, Lara. Por aqui. Aqui, mais perto. Ela foi pelo caminho mais longe. Ela entrou, amor. Ela pulou. Ela é muito corajosa, cara. Ela é gostosa. Ela é gostosa, cara. Ela é gostosa. Ela é gostosa. Ela é gostosa. Ela é gostosa. Lara, você é muito corajosa. Eu pulei da escada. Ela é o que viu eu. Ela não vai fumar você. Não, eu quero não. Vai, papai. Agora o rapaz pulou na gelada. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Ela está sentindo a água agora gelada. Mas tipo, dá uma congelada, assim. Dá uma... Na hora que você pula, você não sente. Não sente? Não. É então, não sei se quem está de novo. A gente vai e pula de novo. Vem. Tá. Quando eu pular, alguma coisa assim. Aí morreu. Pronto. Pois é, morreu. Pronto. A gente está segura de vida. A gente vai todo mundo. Não quero. Vamos. Eu vou fazer a mamãe. Congelar a cabeça, entendeu? Vai, mamãe. Você é só, vai. Agora a gente já está ficando maroto. Olha lá. Nem estamos se tremendo de frio, né? Já estamos ficando marotos, já. Olha lá. E as crianças. Essa aqui foi a primeira piscina que a gente veio. Ela não é tão quente. A outra que a gente estava era mais quente. Você sabe para ouvir o barulho? Da cachoeira que tem. Vocês querem vir para cá? Com certeza vocês querem vir para cá. E o horário de funcionamento é simplesmente até às 10 horas da noite. Tem alguém que quer aparecer. Tem alguém que quer aparecer. Se tem alguém que quer aparecer. Transcrição e Legendas Pedro Negri